Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Mas uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo e cachorro vazio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais foi divino o brinquedo E muito mais se amar como dois animais Eu olhava vagabundo e olhava vagabundo de cachorro vazio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Chamando na praça como os animais Chamando na praça como os animais E muito mais se amando na praça como os animais